Xadrez. Dama vs peão. Uma dama contra um simples peão pode parecer uma vitória simples, mas se o peão estiver a um passo de ser promovido, a disputa pode ficar um tanto acirrada. Existe um método especial que você precisa conhecer. Na posição ao lado, o peão na coluna D está ameaçando promover. Não dando tempo para que brancas possam trazer seu rei para perto. Brancas jogam da seguinte forma. Primeiro, é necessário manobrar a dama. Na posição ao lado, brancas jogaram dama D3. Com esse lance, negras defendem seu peão. Este é o ponto principal da posição. É obrigatório para as negras jogarem o rei na frente do peão. De outra forma, o perderiam. Com o rei ocupando a casa de promoção do peão, brancas ganham um tempo para poder mover seu próprio rei. Esta é a ideia por trás da manobra da dama, forçar o rei adversário à frente do peão. É necessário repetir esse padrão até que o rei branco chegue próximo ao peão. Esse lance crava o peão em D2. Novamente, a dama branca faz a manobra. E o jogo segue a sequência. Mais uma vez, brancas podem avançar seu rei. A manobra se repete mais uma vez. OK. OK. O rei branco já está bem próximo do peão em d2. A manobra não é mais necessária, pois o rei já está apto a auxiliar a dama. Aqui não há salvação para o peão. Agora a vitória de brancas é fácil. A sequência é a seguinte. E brancas vence. E brancas vence. E brancas vence.